E aí, futuros gordo! Beleza? Eu sou o Beto Cafetas, você está no Deixa de Ser Gordo e esse é mais um Tudo Emagrece. Hoje eu vou falar pra vocês sobre o boxe chinês. E aí, Cafetas? Boxe chinês emagrece? Vamos lá! Bom, o boxe chinês é uma modalidade não muito conhecida, mas que existe aí como modalidade de algumas academias que você vai trabalhar os membros superiores e inferiores. E é uma luta literalmente pancada. É bem pesada a aula. Numa aula você queima algo em torno de mil a mil e duzentas calorias. Então, sim, é uma atividade física onde você vai perder muitas calorias. Então, se estiver aí na sua academia, tiver algum lugar que você possa conhecer, que você acha que você esteja apto, dá uma olhadinha no YouTube e vê se te interessa se está procurando uma atividade física, uma arte marcial que vai te ajudar a emagrecer. Pode ter certeza que o boxe chinês vai ser uma luta que vai te ajudar a emagrecer. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, clica em gostei, clica aqui embaixo no Deixa de Segura e acompanha os vídeos onde eu falo sobre dieta e o meu processo de emagrecimento, onde eu já perdi mais de 50 quilos. Quer saber um pouco da minha rotina, me acompanhar, minha dieta, saber o que eu faço? Me acompanha nas redes sociais. Tem o Instagram, tem o Twitter e tem o Facebook. Quer participar do grupo de WhatsApp que eu tenho? Vai lá no facebook.com.br Deixa de ser gordo, curte a página e me manda uma mensagem com seu número IDDD, que é assim que possível eu te adiciono no grupo. Então é isso. Se possível, faça do boxe chinês uma ferramenta que vai te ajudar e muito no seu processo de emagrecimento. Certo? Até o próximo Tudo Emagrece e Deixa de Ser Gordo. É nóis. Um abraço. Tchau.